Bem, meus amigos, escolhido nessa madrugada também o samba dele governador, né? Uma escolha muito tranquila, né? Parceria vencedora do Marquinhos do Banjo, Capitão Barreto, Miguel, Roger Linhares, Paulo Guimarães, Dr. Robson, Jamiro Farigo, Gurdas Candongas. É o samba que, como eu havia chamado a atenção, ele pouquíssimo toca na questão da Olimpíada. Como já sabemos, o foco da sinopse é o Carioca, a cidade, a hospitalidade do Carioca em relação à Olimpíada. Claro, quer dizer, é uma referência indireta à Olimpíada. Então, esse samba aqui, na verdade, ele só toca, a curiosidade é que ele só toca duas vezes nos jogos. Um, objetivamente, os jogos vão começar, firma, batida na palma da mão, os jogos vão começar. Já somos todos irmãos, os jogos, os deuses querem ficar. Ele fala nos jogos, mas o conteúdo mesmo do que ele quer dizer é a hospitalidade. Mas tudo bem, ele fala nos jogos. E também, lá no segundo refrão, que ele fala medalha de ouro à nossa união. Mas também é uma medalha de ouro bordada nos louros do meu pavilhão. A minha alegria encanta você. Também, objetivamente, com relação aos jogos, o samba não toca, como determina a sinopse. Está perfeitamente de acordo com a sinopse. Quer dizer, pegou muito bem o que a escola, não é nem o que a escola quis caracterizar. A escola quis caracterizar o espírito acolhedor do carioca, da gente carioca. Ela quis fixar nisso. Mas, na minha visão, ela quis muito mais do que fixar nisso, focar nisso, foi desfocar nos jogos. E aí, esse samba aqui obedeceu direitinho a sinopse. Então, é isso. Foi uma disputa muito tranquila, um bom samba. Vai ser gostoso ouvir também. Mais uma contribuição para essa safra desse ano. É isso.